Tempestade 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 é um projeto que surgiu de um trabalho em cima de um texto do Shakespeare que chama A Tempestade Eu extraí fragmentos desse texto e gravei uma improvisação de uma atriz que chama Giorgette Fadel em cima da narrativa que essa construção em cima do texto propunha Eu gravei essa improvisação dela e eu dividi essa improvisação em pequenos loops em loops que às vezes tinham duração de menos de um segundo às vezes tinha duração de uma palavra às vezes de uma frase às vezes de um tempo cênico dela O que eu faço é pegar esses diversos momentos na improvisação dela e fazer uma improvisação multimídia O que eu quero fazer com a atuação da Giorgette já gravada é com os fragmentos dessa atuação dela construir ao vivo uma narrativa que tenha o conteúdo da experiência que a atriz tem quando ela improvisa é que tenha a intensidade emocional que a atriz tem quando ela está vivendo e quando ela decide na hora qual é o tom que ela vai falar qual é a postura do corpo qual é se ela vai repetir o texto que ela está falando ou se ela vai começar um novo texto se ela vai gritar se ela vai falar calmamente se ela vai chorar isso está gravado no material mas a escolha dos momentos se dá na hora e o que eu pretendo com isso é trazer a presença da improvisação da dramaturgia para a performance é que de de alguma maneira conseguir criar uma improvisação que seja humana através da manipulação de todos os aparatos tecnológicos é trazer uma improvisação que tenha um tempo cênico que tenha um tempo emocional que tenha o tempo da narrativa emocional que eu quis construir quando eu comecei a trabalhar no texto do Shakespeare lá no começo não que não é não não que não